Agora, eu vou mostrar para vocês a diferença entre o cã e o gã. Percebe que eles têm a mesma boca? O movimento articulatório é o mesmo, porém, uma letra é surda e a outra é sonora. Aquela que não tem a mãozinha é surda e a que tem a mãozinha é a sonora. Vamos ver a diferença? Eu vou articular primeiro a surda. Olha lá. Existe a elevação da língua, ela traz, a ponta desce. Agora, olha a letra G. Como que é a articulação da letra G? É a mesma coisa. Eu levanto o dorso da língua e baixo a ponta. E aí, a gente tem uma vibração aqui embaixo das pregas vocais. É o que diferencia um som do outro som. Vamos ver com o microfone? Fica mais fácil de perceber. Percebe a diferença? O G tem a mãozinha para mostrar que tem essa vibração das pregas vocais. O G tem a mãozinha para mostrar que tem essa vibração. E aí, vamos ver com a mãozinha.